Oi meus amores do Culinária em Casa, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui novamente no Culinária em Casa e a receita de hoje, um pão caseiro maravilhoso gente, super fofinho mas hoje é um vídeo especial eu vou te contar um segredinho pra você nunca mais errar em nenhuma massa de qualquer pão que você vai fazer então sem mais falação, vamos pra receita? a gente vai começar aqui na nossa tigela adicionando um ovo inteiro 100ml de água em temperatura ambiente 100ml de leite e a gente pode adicionar uma colher de chá de sal a gente mistura esses ingredientes super bem, tá gente? com a ajuda de uma espátula aqui eu vou adicionar uma colher de sopa de manteiga e 10g de fermento seco, tá gente? que é um pacotinho aqui eu vou adicionar 6 colheres de sopa de açúcar e a gente pode mexer super bem e aqui eu reservei 4 xícaras de farinha de trigo e a gente vai colocar aos poucos, tá bom? até chegar no ponto que a gente quer e também já comenta aí embaixo o seu nome e o seu estado pra mim te mandar um super beijo e abraço no próximo vídeo e quando você ver que já tá bom pra você colocar a mão na massa você pode colocar, tá bom? não precisa sovar essa massa, gente ela fica super fofinha e super gostosa você não vai precisar sovar a gente só vai misturar um pouquinho mesmo até ela criar a consistência que a gente quer, tá bom? olha, não me sobrou nada de farinha, tá vendo? esse aqui vai ser o ponto pra gente chegar no que a gente quer e eu acho que vai ficar perfeita não vai precisar que eu coloque mais, gente olha o ponto que ela tem que chegar, meus amores não pode estar tão grudenta, tá bom? mas ela fica mais molinha mesmo, tá vendo? ela fica bem molinha, tá gente? e agora o que a gente vai fazer? a gente vai tampar e deixar descansar por 30 minutos e eu já volto com vocês depois de 30 minutos a gente já pode tirar e olha só como a nossa massa cresceu super bem agora a gente passa ela aqui pra bancada e aqui, gente, a gente vai abrir essa massa com as próprias mãos, tá bom? com a nossa massa já aberta nós podemos adicionar uma colher de margarina aqui e a gente vai misturar super bem porque ela vai dar toda a cremosidade pra nossa massa misturem super, super bem não vai pular essa parte do vídeo, hein? se você estiver gostando da receita que eu tenho certeza que você vai gostar é só você se inscrever no meu canal a Lu vai deixar o link aqui na descrição do vídeo é só você clicar no link se inscrever mas é super, super importante você ativar o sininho do lado do inscreve-se lá no canal na opção todas, tá bom? e também assiste todos os vídeos de lá porque as receitas estão maravilhosas lá tem receitas simples, fáceis super bem explicadinhas e você não pode perder e também já deixa um like aqui maravilhoso pra Lu porque ela merece então sem mais falação vamos continuar? olha só, gente como ela fica linda super fofinha super gostosa ó agora nós vamos fazer um rolinho com essa massa podemos deixar ela roliça tá bom? e a gente vai cortar com espaço de três dedos mais ou menos aqui a gente vai cortar todos os pedaços no meio a gente vai abrir a nossa massa aí a gente vai fechando gente, assim tá bom? como se a gente estivesse fechando pra ficar no formato de uma bolinha bem assim mesmo a gente vai tá com a nossa mão assim tipo uma conchinha tá, gente? e a gente vem aqui na nossa massa e faz movimentos circulares e eu vou fazer assim só pra ficar no formato de um pãozinho de hot dog aqueles pãos mais quadradinhos aqui eu vou untar a minha forma com um pouquinho de óleo e vou colocar os nossos pães aqui com um pouquinho de espaço pra eles crescerem super bem olha meus amores tá na conta se eu tivesse feito de propósito não teria dado certo eu fiz nove vai caber certinho agora vamos colocar o paninho de novo na nossa forma e a gente vai deixar descansar aqui por mais 30 minutos e o segredo é esse aqui aqui eu tenho 70 ml de leite integral com uma gema misturado super bem tá bom? agora vamos levar no nosso forno que já foi pré-aquecido 15 minutinhos a 180 graus e o nosso pão vai ficar por cerca de 45 a 50 minutos meus amores eu espero demais que vocês tenham gostado tá bom? foi um grande prazer estar aqui novamente com vocês e eu te espero lá no meu canal um beijão e fiquem com Deus e eu te espero